Ai! Eles mobilizaram o mosquito. Os inimigos mobilizaram o Vandier. Tá descendo na O. Ó, tá voltando aí, o amigão. O amigão três dedos. Cadê o três dedos? Cadê você, três dedos? Aí ele aí, entrou na casa do você. Tá com vida. O três dedos. Jesus chamou, Jesus chamou. Levantou o braço. Esse aí é o famoso três dedos. Cadê os caras? Tá aqui em cima da atura. Ai, tem outro. É dois, é dois. Entra, 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 entra. É dois, é dois aqui, um em cima da nossa casa. Deixa ele pular, deixa ele pular. Morre não, morre não. Boa! Boa! É, o cara chegou aí. Só corre, pago, só corre. Cortar isso aí, véi. Vou morrer. Não, não, não. Abre cá, tio. Abre cá. Corre, binho. Corre, 14 segundos, véi. E abre caixa, animal. O Zanfão, ele vai brigar. É, oi, abre caixa, gente, sujinha, só. Eu morri por causa desse cara. Eu fui jogar fumaça lá pra ver se dá certo, véi. Fica lucrando com o meu irmão. Deu bom, né? Voltei já. Tem um cara em cima de você aí. Tá atrás de mim. Tá, então atira nele. Troca-tira agora. Troca-tira agora. Troca-tira agora, cara, também. Tô comigo. Tá nu, ele tá nu. Boa! Vem, Vitor. O cara tá tirando de sniper. Preciso de ajuda. É, eu entendi a sua ideia. E foi linda, né? Mas me fudeu, porque você não deixou entrar. Você pede pro eu ir. Sabe, você me trava na porta. Pede pro eu ir e me trava na porta. Vitor, acabou. Morre, morre. Fábio, tá vindo mais um. Dois, dois, Zep. Dois, Zep. Dois, Zep. É dois. É dois. O companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Tem uma caixa de armamento chegando. Baixa confirmada. Nossa, ainda cobrei mais dois, Fábio. Mas morri, tá? Não importa ali, não. Tá, vou cair no loadout daqui. Espera só você voltar aqui. 4, 3, 2, 1. Dá pra ir agora. Tem reforço chegando na área. Olha o John três dedos aí. É ele, viu? Fábio, Fábio, Fábio. John três dedos tá com vida. Vai, vai, vai. Ele tá morto aqui. Vai, tá se fudendo. Se fudeu. É John. O John se levou tapa na cara. Olha aí, Fábio. Olha o John três dedos aí, porra. Pegou ele. Peguei, peguei. Tá aqui comigo o outro. Toma. Tá bom. Aqui, velho. Nossa senhora. Joga muito. Socorro, que aqui eu tô. Eu vou jogar essa caixa que tá abaixo. Na minha frente, roubei. Tem metralhadora aí, Zan. Foi metralhadora. Aqui, no chão aí. Pega aí. Pega aí. Eita, porra. Cadê? Lá no gás. No gás? Sim. Vê daqui o tiro do gás, Zan. Aqui. Pega o cara aí, gente. Olha o cara aí, velho. No chão. Eu tava deitado e eu vi essa parte. Eu passei e eu vi esse icono. Eu só vi um negócio vermelho em cima e o cara tá deitado. Eles mobilizaram um mosquito. Mobilizaram um mosquito. Cuidado. Olho no céu. Tá? Mosquito hostil online. Mosquito hostil no ar. Online. Boa, caralho. Boa, caralho. A minha dequilo é dequilo. Bora, regrupar, 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 regrupar. Toma, vem pra cá. Tomei tiro, não sei nem da onde. É, fica aí brincando sozinho, tá? Não, Victor. Ó, tá? Aqui, a gente tem que pensar aqui. Ó, homem pêssego. A gente precisa. Você vai receber as coordenadas de uma caixa de armas valiosas. Em 10 esquadro é ativo, vai. É um homem pêssego. Cadê vocês? Bora, 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 bora. Tem uns caras aqui no cemitério. Aqui, na minha frente, tem um. Eu caí. Eu caí aqui, ó. Cemitério. Cemitério. Binho, cemitério. Nessa direção aqui, Binho. É, Binho. Corre. Ai, ai. Abre caixa aí. Ah, derrubei, mas tem um cara na esquerda, velho, em cima. O cara tá rogando do dó dói, velho, aqui. Eles mobilizaram o mosquito. Mobilizaram o mosquito, viu? Tem um cara lá em cima, você viu, né, Zanf? 3D derrubou, vim, tá foda. Você viu, né? O Zanf, o cara tá por aqui, ó. Marca ele, não é que vocês voltarem. Tá, tô só garantindo a play. Aquela caixa de Zé Boneco, tá onde? Que caixa de Zé Boneco? Não caiu a caixa de armamento ainda não? Ah, tá em cima, Zanf, os dois, ó. Marca aí. Tô marcando, mas agora ainda que eu vou voltar. Que arma da babônica é essa aqui que eu peguei, velho? Fodeu, fodeu, tem cara aí com o Zanfa, velho. É, pô, velho. Marquei ele, velho, o último do esquadrão. É, né? Ai, caralho! Fodeu. 38, 5 sem bala. Inimigo chegando na A.O. O cara passou em cima. É, o Benkutmore não morreu? Vamos, Koguro! Como é que tá aí? Caí, 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 caí. Tá ruim, tá ruim. Tem cara aqui. E na minha, em cima ali. Cadê o Vitor? Vitor, como é que tá aí? Aqui! Sei lá, velho. Os caras tão próximos e eu tô meio desarmado. Aí, contou aquilo lá, 5 quilos. 38, vadiou lá, meu amigo. Faltou bala, velho. Foda. Eu troquei de arma lá e não tinha outra arma. Acabou! Morreu, acabou, viu? Morreu, acabou. Morreu, acabou. Dá a volta. Ele tá carregado, filha da puta! Morreu, acabou, morreu, acabou. Morreu, acabou, morreu, acabou. Ele tava carregando na hora, velho. Zampa, dá a calma aí. Eu tô voando aqui. Vamos, morreu, acabou. Vamos ver. Vamos esperar o Vitor também. Lá nas coisas tem gente lá. Tem, né? É. Vamos centralizar, melhor. Ele pegou o balão aqui, ó. Bora, Zampa. Eu tô caindo, caralho. Dá a caí. Vem aqui, ué. Vem pro lado de cá, ué. Vai, não. Não, não, não. Salve, não, não, Binho. Binho, 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 Binho. A gente morreu ali. Você fica panguando, Binho. Não foi alimentado, não? Não comeu proteína quando era marinhovo, não? Você tá escutando o capitão? Cai aqui, Vitor, comigo. Vitor. Cai comigo aqui, Vitor. O cara aqui em cima. Você me trouxe pra morte, filho de aperte. Vem, porra. Mas não comeu não também quando era pivete. Teve que ir na calda do capitão. Vitor, vindo comigo. Ele tá em cima aí. Cai aí, olha aí, ó. Olha ele aí, Vitor. Olha ele aí, Vitor. Vitor, me revive. Me revive. Me revive. Ai, desgraça. Binho, velho, ele me abandonou, esse filha da puta. Tá bom. Tá aqui, tá aqui, Zan. Dentro do prédio. Você tá onde, em cima, né? Tem cara que pede pra caralho, Zan. Eu tô tentando pegar item aqui que tá foda. Pega essa arma. Contrato iniciado. Tem que matar aí embaixo da cara. Não, minha vez desate... Ah, não. Olha, morreu, acabou. Fudeu, tem cara ali. Pode tirar, Zan. Pode acerto. Se prepara. Você vai voltar pra luta. Matei aqui. Cai aqui, cai aqui, cai aqui, time. Cai aqui, time, 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 comigo, time. Cai comigo. Vem, Vitor. Vem, 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 vem. Tapa, Coguro. Vem, Tapa, Coguro. Cuidado. Cuidado, Tapa, Coguro. Vem. Feste, moza. Matei um cara aqui, mas vou morrer pros outros dois ali. Pera aí, velho. Vou ter que mutar. Muito barulho desse filha da puta, velho. Bora, bora, bora. Espera, Fábio. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Calma. Fábio. Fogui. Tá comigo? Tu. É Fábio, Fábio. Fábio, Fábio. Fábio, Fábio. Calma. Gás a caminho. Cara, velho. Você tá fazendo a esvada aí, viado? Eu tô precisando de prata. Ó, tem cara aqui, ó. Ressar a galera aqui. Fábio, Fábio, Coguro. Fábio, Coguro. Comigo. Bora, bora, bora. Gás tá aqui atrás. Ó. É Fábio, Coguro. Hum. Então vem. Boba! Não mexe, não mexe com isso. É Fábio, Coguro. Tá comigo? É, tá aqui. Ó, tem cara falando aí, tem cara falando aí. Tá aí, tá morto. Morra, morra, morra. É Fábio, Coguro. É ele, ele. Tá bom, tá bom. O cara tá aí, cara tá aí, cara tá aí. Tá aí, ó, ó, ó. Ó, o gás, ó, o gás já empurrando a gente. Calma. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem que ter calma aqui, não é? Aqui, ó. Tem que ter calma. Aqui nós tamo sei. Fica tranquilo. Aqui, aqui, aqui. Eles mobilizaram o guardião. Peraí, Ruta, Ruta, rapidão. Shhh. Ó, tá tendo tiro ali. Não, 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 mexe com isso. Não mexe com isso, não. Vamos, Coguro. Tem cara rindo doido aqui. Zanf, tem que sair. A gente vai ver que sai, Zanf. Vai ver que sai, Zanf. Não, aqui tá safe. Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Escolar, escolar, escolar aqui. Escolar aqui. Agora, ó. Para aqui em cima. Peraí. Tem não, tem não. Olha ali, ali. Zanf, ó. Arma do cara ali, véi. Arma do cara aí em cima, pô. Deixa o cara quieto ali em cima, véi. Coguro. 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 Meu Deus, ele atirou no Fab, véi. Bora. Ele atirou no Fab, o cara. Ele atirou no Fab, o cara. Que pra voar dele sempre. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ó, tem cara vindo aí. Calma, eu tô botando pra cá. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Oi, tá aqui embaixo, ladrão. Tá aqui embaixo, não. Vambora. Coguro. Vem. Peraí, meu coração. Tem cara aqui embaixo. Abaixo, 3, 3, 3. Calma, calma, calma aí. A gente tá bem aqui. Falei, 3, 4, 3, 4. Ó, ó, ó. Ó, deixa ele ser matado, deixa ele ser matado. Ó, o cara aqui, Zévo. Cagete. Cagete, Zévo. Cagete, Zévo. Nem perdão da fossa, pelo amor de Deus. Você se revide, né? Tranquilha. Que que é isso, Fábio? Diga bem, tá caído aí, ó. Caído aí. Caralho! Boa! É, rapaz! Que é isso? Fábio, Coguro aqui, rapaz. Eita, pô. Joga a dor. Que que é isso, Jupa? Que nova H.S. campeonato é hoje? Que que é isso? Se me prendam e se preparem. Que é o Fábio Coguro que tá aqui. Não é patifaria, não. Não é semizinho, tá? Não é bludio. Não é o erlinho 2p. É Fábio Coguro. Porra! Não tem respeito. Véi, jogar sério é muito chato, véi. Ela fica sem respirar, pô. Você trabalha com o que tem. Isso é ótimo. Velocidade e violência combinam demais. Fábio, teve uma hora que ele... Tudo do lado dele. Subiu, ele atirou em você, véi. Ele atirou, né? Ele atirou, né? Ele atirou mesmo. Véi, esse cara, pô. Ei, 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 ei. Ele me... Ele me chamou pra parada. Ele me chamou pra briga, véi. Ele me chamou pra briga. Me abandonou, véi. Me abandonou esse cara, pô. Vamos abrir o placar e tirar print e mandar lá. Já mandei. Fim de quenga. Primeiro lugarzinho. SMzinho, 4K, horrorosão. Cadê você, meu menino? É melhor que eu faça.